Estamos de volta com o programa da comunidade, sabe o que eu estou rindo aqui? O atrevimento do Carlinhos que voltou de férias! Ele voltou! Ele voltou! Rapidinho, mostra lá o Carlinhos! Cadê? Ricardinho, cadê meu filho? Aquilo que a gente treinou? Manda um beijo modó pra mim! Manda um beijo modó pra Amaral! Amaral, Amaral! Beijo modó! Pro Ivan Nascimento, pro Ivan! Manda pro Eduardo também! Pronto! Beijo pra todo mundo, todo mundo tá beijando! Ei, pro Cris Loureiro! Ricardinho, Ricardinho, ele voltou, Ricardinho! Como é, Ricardinho? Coloca aí! Mágico falsificado! Nem foi esse que a gente treinou, não! Deixa pra lá! Enquanto isso, você aí do outro lado pode participar conosco Pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952! Minha mãe, a gente treina tudo certo! Enquanto chega no... Ricardinho, improvisa e tira onda com o nosso Carlinhos! Olha a graça, Ricardinho! Olha a graça! Vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado! Pra você que tá assistindo o programa e não perde um dia! Eu quero te passar uma dica excelente, viu? Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você! Então, vem estudar na Unip! Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso! A partir de 139 mensais! Isso mesmo! A partir de 139 mensais é a sua chance de escrever a sua história! Aqui você pode! Não perca tempo! Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas! É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida! Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado! Ligue agora mesmo para 0800 725 0045! Chegou sua vez! Venha para a Unip e melhore de vida! Porque aqui você pode! Vem aqui comigo, Carlinhos! Vem aqui comigo porque além da greve da Global Green, que hoje amanheceu paralisando pelo menos 250 ônibus que não saíram da garagem, olha só você, trouxe um prejuízo a 66 mil pessoas! Os mototaxistas também fizeram uma mobilização lá na Alameda do Samba! Eles estão aí trazendo aí uma série de reivindicações e quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Tatiana Sobreira! É, Márcia, mais de 18 mil mototaxistas atuam aqui em Manaus de forma legal e ilegal, mas somente 3.303 que foram autorizados aí depois que eles conseguiram em 2012 a concessão para poder trafegar de forma legal aqui! Ainda tem muito para avançar! A lei, como sempre, é dinâmica, feita a sociedade! Mas aqui nesse local, na Avenida do Samba, no dia 20 de outubro eles fizeram uma pequena mobilização, que para eles é uma mobilização significativa, onde eles estavam querendo, de forma para conversar com o prefeito da cidade, chegar a um pouco de consenso! Alguns atuam já no mercado de trabalho de forma legal, mas segundo eles, daqui da categoria, estão deixando a desejar! Outros já estão tentando retirar a documentação que tem um prazo, que foi até o dia de ontem, mas eles querem prorrogar! Quem vai explicar para a gente o motivo da mobilização que está acontecendo aqui na Avenida do Samba, que se estende até a Prefeitura de Manaus, no bairro da Compensa, é a loira do mototaxista, que defende também a categoria! Tudo bom, loira? O que é que vocês buscam aqui? Eu estou vendo que tem um monte de documentação! O que é que vocês procuram? Primeiramente, aqui é um bom dia, né? E bom dia aos companheiros que estão aqui nessa luta! Nós aqui estamos para pedir ao prefeito e ao diretor da SMTU, Pedro Carvalho, que eles dêem uma prorrogação para nós, para a gente conseguir a nossa legalização também! Vocês tiveram um prazo aí para poder cumprir o curso de vocês, que encerrou no dia de ontem, de que forma seria essa nova negociação? Qual o prazo que seria justo para que todos tivessem a documentação? Um ano, tipo um ano a dois anos, esse prazo que a gente gostaria que eles nos dessem! Você já retirou toda a documentação, não é isso, senhor? Isso, já tirei! O seu nome? Alexandre! Alexandre, quanto tempo que o senhor já fez essa documentação toda? Eu fui um dos primeiros que fez o curso lá na Cavalaria, quatro anos atrás, e já está acabando esse tempo, não consegui entrar, devido a que eles botaram mais gente, vai chegando, eles estão travando, estão travando agora no momento, que nós estamos entrando agora pedindo um pedido de prorrogação, há um ano, dois anos, para dar tempo para a gente atualizar na legalização dos mototaxistas, só que eles estão travando! Então isso daí é uma forma também da própria classe legalizada ficar 24 horas atuando no mercado? Isso, é isso que a gente... Olha, gente, para vocês entenderem, legalizados são aqueles que andam com aquelas motos que foram concedidas com o prazo de vocês, que vocês tiveram para pagar a moto, para conseguir também a parte de dinheiro para pagar esse tipo de moto também, que é tudo isso, né? É porque tudo tem um processo, entendeu? Conseguir a moto, pegar primeiro o certificado... E se não conseguirem negociar com o prefeito, o que vocês vão fazer? A gente vai ficar insistindo. É massa, e olha, pelo visto aqui, a coisa vai longe, hein? Daqui a pouco estão chegando mais mototaxistas. Segundo a própria organização aqui, são 4 mil sendo esperados, que vão até a compensa. Mas durante toda a programação a gente vai continuar fazendo a cobertura, que no Jornal em Tempo a gente vai ter a matéria completa. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa agora. A gente traz aí essa reivindicação dos mototaxistas, eles precisam de um pouco mais de tempo aí para poder fazer a sua regulamentação. Agora, é importante saber como é que está aí a legislação, né? Para saber se existe essa possibilidade, se há essa previsão legal, para que eles consigam, enfim, fazer essa prorrogação aí. O Eduardo Asfora está me informando aqui que a Prefeitura já fez uma prorrogação. Eles estão pedindo uma outra prorrogação. Quer dizer, é importante que para você ficar regular, para você andar aí dentro da normalidade, dentro do que prevê aí a legislação, você precisa obedecer prazos. Todo mundo tem prazo. O menino depois dos nove meses tem que nascer. Então tem que se respeitar esses prazos aí, para que as leis e as decisões sejam iguais para todo mundo. São onze horas e trinta e oito minutinhos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. O que é que está me dizendo aí, diretor? O trânsito está complicado na Compensa por causa deles? Eles estão lá ainda? Olha só, até agora eles estão lá em frente à Prefeitura, lá na Compensa. Eles ainda estão lá aguardando aí uma manifestação do prefeito. A gente traz imagens para você aí de como é que foi essa chegada deles lá em frente à Prefeitura, na Compensa. E aí o trânsito lá está difícil. Já é difícil sem esse aglomerado de motos aí no local. Imagine você agora que está todo mundo lá ainda aguardando esse comunicado aí, essa manifestação junto à Prefeitura. Vamos ter paciência, pessoal, aí dos carros que só precisam chegar, né? Precisam ir aí para as suas casas, voltar aí às suas casas aí para o trabalho. Vamos ter um pouquinho de paciência, que eles estão fazendo aí esses dias para a categoria e eles também têm o direito de voz. Precisam fazer. 11h39, vamos lá, gente. Olha só, mudar de assunto aqui, você que está aí do outro lado, participando conosco, liga para a gente. 3307-3951-3307-3952. Não se esqueçam que a gente lançou a promoção aqui dos bonequinhos do Teleton 2014. 2014, como é, diretor? O povo não para de mandar mensagem, é? Eu queria meu telefone a uma hora dessa, para poder ler as mensagens e as frases que eles estão passando aí. Luana, está tendo aí, Luana? Está recebendo aí as mensagens da ACD? Poxa, ela não quer nem me entregar o telefone, porque ela está marcando pauta aqui. Você aí de casa, mande uma mensagem. Olha ali, isso é gaiata, olha só aí. Gente, os bonequinhos, olha, os bonequinhos são só esses aqui, tá? Esse aqui não vai não, esse aqui é o nosso bonequinho. Ele vai ficar conosco aqui na TV, tá? Não adianta, não, senhor, fique na sua, fique caladinho, senão a dona Gisele não... Olha aqui, ó, a gente está igual a gente, a gente veio combinadinho. Os três bonequinhos, a Nina, a Ebinha e o Tonzinho. Manda aquela frase, show de bola, aquela mensagem, dizendo por que você quer ganhar a Nina, o Tonzinho ou a Ebinha. A gente vai... Você não, você não está na promoção, porque você tem um preço, você é um objeto inanimado. Você é um objeto que não tem preço, deixa de graça. Olha aí, está aí, ó, nosso querido... Já tem dona, ainda tem isso, já tem dona. Olha só, você é o coitado aqui de me acompanhar, tem jeito, Cristiano Loureiro eu vou apanhar. Ele vai vir de lá hoje com a régua. Que eu apanho de vez em quando o Cristiano Loureiro, nosso diretor de TV. Né, Cris? Beijo de peixinho, hum, o coração explode para você, tá, Cris? Não! Não! Ai, meu Deus, meu caldo entornou. Eu estou sentindo que meu caldo entornou hoje. 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado, atenção. Nos últimos sete anos, o número de mortes em acidentes de barco cresceu 100% no Amazonas. Mesmo com a fiscalização da Marinha. Presta atenção vocês aí. Na travessia Manaus, Careiro da Várzea. Nossa equipe flagrou hoje, flagrou passageiros sem coletes e até crianças, vejam vocês, até crianças dirigindo rabetas. Quer dizer, as leis e os normativos aí que determinam essa regularidade, como deve se trafegar aí nos nossos rios, não está contando em nada, né? Vamos acompanhar a matéria? Aqui na tela. Quem guia a rabeta é uma criança. A embarcação passa muito próximo da voadeira parada e por pouco não bate. Irregularidade que passa, mesmo com a fiscalização da Marinha. E esse não é o único problema. Usar coletes salva-vidas para muitos não é costume. Nós amazonenses somos acostumados a não usar o colete, tem um hábito, né, que o calor, tudo assim. Então a gente torna... Nós mesmos não cuidamos da nossa segurança, né? É a cultura do amazonense. A insegurança nas embarcações é comum em alguns lugares. Para o pequeno Lucas, que vai viajar pela primeira vez, a animação supera o medo. É bacana, estou achando legal. O que? Já fui de ônibus e a minha primeira viagem, estou achando bom, bom. Mas quem costuma viajar com mais frequência sabe dos perigos do rio. Eu não acho muito segurança aqui porque eles não falam nada. Apenas a gente entra, senta e dá tudo normal para eles. No porto da Seasa, a fiscalização foi intensificada depois do acidente que matou uma turista ano passado. Mesmo contra a vontade de muitos, o dono da embarcação exige que todos coloquem os coletes. A última dos passagens botou os coletes, sim, na hora da saída, tá, irmão? A exigência tem dado uma sensação de segurança aos usuários das embarcações. Agora parece que está mais seguro, né, com as salva-vidas. Mas antigamente, quando eu viajei pela primeira vez, não tinha essa salva-vida. Mas eu acho que hoje em dia está mais seguro. Nos últimos sete anos foram registrados mais de 650 acidentes com embarcação no Amazonas. E cerca de 200 pessoas morreram vítimas de acidentes nos rios. Andou por esse rio aí, num dia de chuva, sabe como é que ele é complicado. Ele tem banzeiro que se dessou para virar onda, meu caboclo. Não é moleza, não. E olha só, gente, eu vou dizer uma coisa para você aí. Se você entrou numa embarcação, entrou numa voadeira, entrou num barco de linha, seja em que embarcação for, garante logo o teu colete. Porque a gente não sabe o que pode acontecer e os riscos do nosso rio. E pior, mesmo que a pessoa que esteja aí pilotando, que esteja à frente dessa voadeira, ou desse navio, ou desse barco de linha, tem as outras pessoas que estão trafegando também sem nenhuma segurança. A gente viu aí no início da reportagem uma criança conduzindo aí uma rabeta. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter essa cautela com quem está quando a gente vai trafegar aí pelos nossos rios, quando vai navegar aí pelos nossos rios. Então tem que ter essa atenção. Que a vida é tão rápida, como diz aí a minha mãe, como diz aí a minha mãe aí, minha família. Água não tem cabelo pra tudo. Água não tem cabelo e ar também não tem. Não tem onde tu segurar, não. Você agarra no colete, que é mais seguro. São 11 horas e 44 minutos. Em nota, a Maria informou que é de competência da Capitania Fluvial fiscalizar as embarcações. As inspeções navais acontecem diariamente e são intensificadas nos feriados e finais de semana, nas áreas de maior concentração. Quanto ao uso do colete, uma campanha tem incentivado o uso. Não deveria ser necessária a campanha para incentivar o uso. A gente tem que ter noção, tem que ser instintivo o uso do colete. São 11h45, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Já caíram as fotos? Deixa eu falar das fotos rapidinho, diretor, por favor. As fotos dos estudantes, já caíram aí as fotos? Olha só, gente, alunos da escola estadual Gilberto Mestrinho, em Tefé, não caiu ainda? Eu vou trazer para você aí umas fotos dos alunos que estiveram na nossa sede, lá em Tefé, de Rádio, Televisão, TV em Tempo, lá em Tefé. A gente vai trazer já já, viu? Você que está aí do outro lado, fique atento aí, que já já a gente vai trazer. Deixa eu guardar aqui esse papel aqui em cima, rapidinho. Enquanto isso, você que está aí do outro lado vai me acompanhar. Eu tenho dica para mandar para você, olha só. Você que está aí do outro lado, sabe aquela dica? Hum, que eu mesma dou e já uso para mim também. Olha, a dica é espetacular. Vamos lá? Vamos acompanhar o que eu vou dizer para você, olha só. Querem emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax para mim foi um achado. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Não aceite outro. E você aí de casa sabe que precisa manter a dieta e a prática dos exercícios físicos diários, tá? Para poder conciliar tudo e no final ter um resultado espetacular. Me dá aqui, me dá aqui agora. O pessoal aqui, o pessoal vem cantar e ajuda na produção do programa. 11 horas e 47 minutinhos, você que está aí do outro lado. Atenção! Caiu as fotos? Põe as fotos aqui na tela do programa da comunidade. Cadê as fotos? Ô meu Deus! Caíram as fotos, graças a Deus. Aqui os alunos, olha, essa aí é a nossa sede lá no município de Tefé. E os alunos da Escola Estadual Gilberto Mestrinho visitaram a sede, olha só ali. Fizeram a festa, foram na rádio, foram na TV também. Olha aí, fica tudo no mesmo prédio, tá gente? Foram no setor lá onde a gente tem a transmissão de rádio. Foi também no setor de transmite aí para as televisões lá de Tefé. Olha aí, eu vou falar, vou falar no ar. Olha, os estudantes aí das escolas municipais e estaduais que quiserem comparecer também aqui na TV em Tempo, podem comparecer. Liga pra cá e pega falar com o Gesiel pra fazer o agendamento, tá? Tem que ligar pra pedir pra falar com o Gesiel pra fazer o agendamento. Pra não chegar todo mundo na mesma hora, tá? Tá aí a garotada, a banda de jornalista. Saiu um monte de gente de lá querendo ser jornalista. Vale a pena, viu minha gente? Vou dizer uma coisa pra vocês. Vale a pena. Vale a pena porque o ser humano fez cinco anos de faculdade. Olha, o ser humano fez cinco anos de faculdade em outra área e tá aqui. Eu não largo o osso. Não largo o osso. Um beijo pro Gesiel e pra todos os radialistas aí do nosso estado que estão aí acompanhando a gente. Gesiel, meu radialista, show, espetáculo. Gesiel, um beijo pra você e pra todos os radialistas que hoje é dia do radialista. Beijo pra todo mundo e parabéns pelo trabalho, viu? 11 horas e 48 minutos, nossos telefones estão ligados, tá? Pode ligar pra gente. Que quem é que tá no telefone? É a Vanessa, né? Vanessa tá lá. Vanessa está de volta também, revigorada. Dando ar da graça pra gente aqui. E olha só, gente. Atenção, papitos! Atenção, pais! Sábado, amanhã, hein? É dia de vacinação contra poliomielite e contra o sarampo. Crianças menores de 5 anos precisam ser imunizadas. Vamos ver aqui na tela. As vacinas já estão disponíveis nas unidades de saúde. A meta é imunizar 95% das crianças menores de 5 anos. As que têm entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, devem ser imunizadas contra poliomielite. As que têm a partir de 1 ano devem tomar a vacina contra o sarampo. A campanha começa neste sábado. Em 2013 e agora em 2014, nós tivemos surto no Ceará e tivemos surto também em alguns municípios de Pernambuco. A mãe da Lorena nem esperou o dia D da campanha. Trouxe hoje a pequena para tomar as vacinas. A gente tá prevenindo o bebê pra não pegar essas doenças aí. Melhor prevenido que ter problemas futuros, né? Na sala de imunização, choro de quem tem medo. Tudo sob o olhar de alívio da mãe que sabe da importância da vacinação. Oh, meu Deus! Porque nos outros países, esse cuidado todo que o Brasil tem com a prevenção da poliomielite pode não estar tão acirrado assim. Então pode vir alguém de fora, prestem atenção vocês aí. Pode vir alguém de fora com a poliomielite e pode acabar transmitindo. Então é preciso que as crianças estejam sempre com a vacinação em dia. Até que a poliomielite seja erradicada do mundo, a gente tem que estar vacinado, ok? Então olha só, quem que vai ser vacinado? Gisele também vai ser vacinado amanhã? Oh, meu Deus! O pessoal não vale nada, olha! O Carlinho também, né, Carlinho? Vai ser vacinado amanhã. Tudo pequenininho, meu Deus! Parece uma criancinha! Tudo pequenininho! Vamos lá, 11 horas e 51 minutinhos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai pro rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver isso aqui, ó. Olha a dificuldade dos moradores lá do Monte das Oliveiras. Lá não tem asfalto, não tem calçada, não tem um sistema de esgoto digno, ainda mais acessibilidade. Aí é que não vai ter mesmo. E aí eles precisam ficar convivendo com isso diariamente, com essa dificuldade de quem tem necessidades especiais e dificuldade de quem não tem também. É já, já, depois do intervalo.